Jornal O Ceará, sexta-feira, 13 de julho de 1928. Nos sertões da Paraíba, uma família pacata, atacada por um grupo de bandoleiros mascarados. Mais um caso temos que revelar ao público das façanhas levadas a efeito pelo grupo de bandoleiros que impiedosamente impunes infestam os sertões nordestinos. O fato que ora passamos a narrar teve por teatro o interior do vizinho estado da Paraíba, no município de São José de Piranhas. Distante quatro léguas da cidade de Cajazeiras, reside em um sítio de sua propriedade o coronel José Martins. Cidadão honesto e extremoso pai de família, cujo único fito na vida é trabalhar para trazer o conforto e comodidade aos seus. A chava-se, referido o cavalheiro, rodeado de seus entes queridos, atirar, como de costume, o terço da noite. Quando, subitamente, entraram-lhe de casa adentro, indivíduos mascarados, armados de rifles, trazendo nos cinturões cartucheiras recheadas de balas. Cartucheiras recheadas de balas e punhais. No sítio, encontrava-se também o jovem Juvencio Carneiro Sobrinho, que ali fora passar a noite de São Pedro. Ao penetrarem na casa, os bandidos foram logo pedindo a bolsa ou a vida. Garantidas as vidas em troca daquela, os mascarados deram início ao saque, roubando ao todo dez contos de réis. Ao jovem Juvencio, levaram-lhe um terno de gazimira, uma bolsinha de prata e um relógio perfazendo tudo o valor de trezentos contos de réis. Praticada a pilhagem, retiraram-se os bandoleiros, deixando trancada no quarto a família do coronel José Marinho, a fim de que ficassem ignorada a direção que tomassem. Os bandidos afirmaram chamar-se Cobra Verde, Macaxeira, Jararaca e Bondiveras. O delegado de São José de Piranhas, ao saber do caso, armou a força, pondo-se na perseguição dos cangaceiros, conseguindo, porém, apenas seguir-lhe a pista. O que foi a pista?